Olá, boa tarde, galerinha do meu canal. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse mega quadrado da vovó em crochê. Os materiais que eu estou utilizando é a tesoura para o remate da peça, agulha, linha de costura e agulha para estar aplicando aqui a florzinha. Eu usei a linha na cor azul. Se está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para mais notificação e deixe seus comentários. E quem já é inscrito, eu agradeço. Vamos agora ao passo a passo desse mega lindo escoar em crochê. E eu irei confeccionar oito correntes. Vou fazer aqui uma corrente, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui oito correntes. Vou vir aqui na primeira correntinha, puxo aqui e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, três correntes. O que equivale um ponto alto? Vou fazer um ponto alto. Dois. Três. Correntes. Faço aqui, três correntinhas. Eu vou ficar com um bloco de quatro, quatro bloquinhos de três pontos altos separados por três correntes. Dois. Três. E três correntes. Fazer mais três pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois. Três. Três correntes. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois. Três. Três correntes. Uma, duas, três. Vem aqui na terceira corrente, eu faço um ponto baixo. Faço três correntes. Aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Três. Duas correntes. Três pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Uma corrente. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Três pontos altos. Um ponto alto. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, um ponto alto, três correntes, mais três pontos altos, dois, três. Aqui é o quadradinho da vovô. Vou fazer mais três pontos altos, um ponto alto, dois, três, duas correntes, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, uma corrente, e aqui na terceira correntinha eu faço um ponto baixo. Vou encaminhar aqui com pontos baixos. Um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, duas correntes, mais três pontos altos, um ponto alto, dois pontos altos, três, uma corrente, aqui dentro desse espaço eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, dois, três pontos altos, uma corrente, e eu vou fazendo aqui em cada lateral um ponto leque com três pontos altos separado por duas correntes. Um ponto alto, dois, três, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, uma corrente, Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos, um, dois, três. Vou fazer assim por nove, nove carreiras, e volto aqui. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz nove carreiras de nove carreiras de um leque, uma correntinha de espaço e três pontos altos. Agora eu vou estar aplicando aqui essa flor, eu vou deixar aqui o link dessa flor, para vocês fazerem o passo a passo, e agora eu vou com agulha aplicar aqui a florzinha no meu mega quadrado floral, em crochê. Vem aqui com agulha, e venho fazendo aqui a costura. Aplicando aqui bem no centro do quadradinho. Venho aqui. E agora eu vou arrematar. Ficou assim. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Até o próximo videoaula. Música